Olá, estamos chegando com mais um programa Viva Esportes! Confira aí os destaques do programa de hoje. Vamos ver como foi mais uma edição do Super Sábado do Bolão. E também o Festival Escolinhas de Futsal. Este é o Viva Esportes que começa a partir de agora. A cada Super Sábado, os associados preparam uma novidade. E nós vamos conferir agora o que eles trouxeram para o Super Sábado de Novembro. Confira aí! Durante todo o ano, as pistas do Bolão estão sempre ocupadas. Além dos encontros diários, os Super Sábados são verdadeiros momentos de muita diversão e também muita disputa. No último Super Sábado de 2017, nós encontramos essa associada, que nos chamou a atenção pela maneira como ela se preparava para jogar. Quando eu tinha uns 8 anos e minha mãe, a Terezinha Vols, que me levava acompanhando ela nos treinos de Bolão, e o gosto do Bolão pegou no meu sangue. Sangue não só meu, como da minha irmã. E depois a gente transmitiu isso para os nossos filhos. E é muito bacana, porque quando a gente começou a jogar aqui no Bolão do Curitibano, eu tinha 11 anos. E esse amarelinho aqui, ó, é um amarelinho do coração. Como a gente sempre fala, que o Bolão é sempre no coração. Os bolonistas ainda brigam pelo título de 2017. Os invocados podem sair já campeões, mas o grupo Desesperados não quer facilitar e promete prorrogar essa decisão. Este último Super Sábado encerra a parte esportiva do Bolão. Ainda não encerra, porque se o grupo dos Desesperados ganhar do grupo dos invocados, hoje nós teremos uma decisão do campeonato, porque o invocados ganhou o primeiro turno, e nós, possivelmente, e está tudo certinho, o Desesperado ganha o segundo turno. E na quarta-feira nós teremos a grande decisão. Bem diferente do masculino, o título do feminino parece estar bem mais próximo de uma decisão. A equipe campeã pode ser conhecida já neste Super Sábado. O feminino está ainda, não terminou, mas o feminino dos Desesperados dificilmente perde pela pontuação que já conquistou durante o segundo turno também. Já foi campeão do primeiro turno e, possivelmente, será campeão do segundo turno também. E não é que o Desesperados conseguiu levar a briga pelo título do masculino para a quarta-feira, mas o invocados conseguiu fechar o ano com o título e garantir o bicampeonato. O lado esportivo do bolão é muito forte, mas as festas também são uma marca registrada deste grupo de associados. E, por isso, depois de definidos os campeões do ano, é hora de fazer a grande festa de encerramento no sábado, dia 9. Teremos aí o nosso encerramento final lá no golfe, onde vamos fazer um congraçamento de todas as famílias dos bolonistas, com seus filhos, os netos, acompanham, todos com camisa comemorativa. É um evento muito esperado também. É sempre muito bacana ver a festa que esses associados fazem. E até o final do ano, nós temos mais dois encontros ainda com o pessoal do bolão. E até o final do ano, nós temos mais dois encontros ainda com o pessoal do Brasil.